Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou jogando aqui Mubi.io, o jogo de sobrevivência de animais, onde eu preciso ir evoluindo, no caso aqui comecei com, mano, um camarão, é o primeiro nível, eu preciso ir evoluindo até virar um super dragão ou até um animal, ih, vou morrer, ih rapaz, ou até um animal mais forte que um dragão, cara, tem infinitos animais, só sei que tem, caraca, tinha uma besta de um passarinho me seguindo, o que acontece se eu apertar W? Olha eu a fundo, não entendi nada, mano, beleza, aqui ó, uma árvore de XP, eu sou um mini camarão, nossa cara, todo lugar que eu olho tem uns bichos mais fortes que eu, ih, sai fora a gaivota, ó aqui, ah moleque, essa pedra é a pedra do XP, se eu ficar grudado nela, cara, eu vou upando até chegar um besta ali, aquele jacaré me elimina, até chegar um besta e me eliminar, vamos ficando gordão e evoluir, calma, vou continuar no mar, isso aqui, que que é isso, virou, virei um peixe, botão esquerdo para dar um dash, beleza, ó, W faz eu correr e se eu apertar W de novo, eu afundo, aqui ó, vou upar aqui, vamos upando, caraca velho, tem até onda, ih, vou morrer, Sai fora a gaivota, a gaivota tá me perseguindo, desde a hora que, que isso, ó, que isso, mano, eu achei que, ih, vou morrer, eu achei que ele não me atacava, que estranho, olha uma baleia, beleza, upei e vou virar um caranguejo, que que o caranguejo come? Essa é a questão, ó, coco, coco tá verde, eu não como, que bizarro, tá, o caranguejo, ih, eu pego fogo, mano, sai daí, rapaz, Ó, a melhor coisa para me alimentar é essas coisinhas aqui que parecem uns chips do mar, né, um monte de chips, vamos pá, eu quero pá, porque eu tô querendo sair do mar, porque aqui tá muito parado, galera, tá muito parado, eu quero ação, não tem peixe para comer, os caras só querem me caçar, evolui logo e vamos, mano, isso aqui, de ave, caraca, ave come cogumelo? Pô, cara, que que, não fala, que que isso é um ataque? Não fala que que a ave come? Pô, cara, que, que, olha, eu vou, mano, tá, beleza, então quando eu tô na terra, eu tenho que me preocupar em tomar água, claro que um animal precisa tomar água, ó aqui, cara, é o rato, a, nossa, rato e pato, eu vou pegar, ah, sou ligeiro, ah, não dá pra pegar, na toca não dá pra pegar, carne eu pego? carne eu como, ô, seu ligeirão, olha como frutinho, ah, já desvirei, ah, eu queria alguma, vamos continuar aqui, vou como viado, se eu apertar W, eu enfio a cabeça, olha, eu vento debaixo da terra, eu acho que daí, ih, rapaz, olha, eu enfio a cabeça debaixo da terra e acho um monte de alimento, que pegou, pegou os patos, caraca, já evoluí, caraca, mano, eu virei um piru, mano, que joguinho engraçado, piru come pato? já virei de novo, um burro agora, que que é isso? ih, agora lascou, ah, eu dou coice, mano, a minha, se eu apertar W, a minha habilidade é dar coice deixa o like, se inscreve no canal, se você gosta que o Abut traga vídeos de jogos de sobrevivência de animais, eu sempre trago Feed and Grow Fish, mano, que é um jogo que vocês gostam demais, eu gosto demais de jogar também ah, pegou, caraca, ele comeu, e já evoluí, vira uma cobra adoro cobra, cara, olha, toma cuidado com essa abelha aí, mano virei uma cobra e, ó, vai matar, comi a abelha, ó, vocês gostam demais de Fish Feed and Grow, gostam demais de joguinhos de sobrevivência, deep, ponto e o ó lá, o dragãozão ali, cara, você sai de perto dele que isso, pato, você tá louco eu não acredito que eu vou morrer, mano cara, vocês acreditam que o pato quase matou a cobra? aí faz sentido, cara, os patos matam a cobra mesmo, se for um pato gigantesco vamos se alimentando, vamos se alimentando porque eu não gostei de jogar com a cobra e quero jogar com outros animais ó, esse patinho, mini patinho aqui eu mato, né, não é possível evoluí para um jaguar, cara caraca, que legal como é que, como que pode, né a mata sim, ah, tá eu achei que o jaguar, o jaguar não matava o pato daí era uma besteira, né, mano ó, e a habilidade dele é correr e já virei, vou virar um tigre pra continuar na mesma vibe e cuidado aqui, porque aqui tinha um dragão que eu morro de medo, cara vamos pegar esse cogumelo, o que que tá vindo ali? caraca, tigre come banana, esse daí é nova ih, mano, foge, eu não vou ficar perto sai fora, o que que é isso? ficar dando um grito e vai morrer? tem um, ah, de novo, vou virar um leão, né, cara vamos virar o rei da selva vamos virar o rei da selva, né se você não virar o rei da selva, não tem graça olha, ele jogou um ovo, eu não vou comer esse ovo não, cara vai saber se o ovo não explode caraca, velho, ele dá o raw e... e deixa o inimigo tonto cara, eu tô gostando desse jogo porque é rapidinho ó, o dragão ali ih, rapaz, o que que isso aqui? vira uma ave e sai voando sai correndo do dragão, não tô querendo morrer não aí, boa, sai voando e pega aqui, vai logo, pula, desce peguei ah, mano, não mata desde quando? o pato eu pego, né é, cara, que ave ruim desde quando a ave não come pato as aves comem pato sim ih, rapaz, sai correndo olha o tamanho do dragão já tô em 40º lugar aqui, galera, pegou raposa eu pego caraca, ele me deu a raposa ih, sai voando sai voando, cara que medo desse dragão aqui é o paraíso, ó vou pousar aqui vai, cai, pousa aqui pousa, pousa, peguei peguei, peguei mata, mata os dois caraca, pousei no melhor lugar do jogo ih, cara, os caras correm os caras correm pega o pato pega o pato boa queria virar um dragão, né caraca, vou upar muito tem muito XP aqui no lago, cara que isso, pato? você tá louco, mano? olha, tô carregando o pato tô carregando o pato, mano isso daqui é novo, hein quero matar ele mata nossa, vai ser ih, é pau a pau, velho matei caramba, cara eu não sabia que o pato era uma briga assim ó o peru, mano esqueci o nome caramba, velho infestação de abelhas sai voando, sai voando tá muito infestado de abelha aqui aqui, ó aqui aqui mesmo esse cara aqui ih, rapaz ó o pato o pato dá XP, hein só que ele ele é ele é forte pra caramba o pato é forte pra caramba que joguinho legal e tá demorando pra evoluir com a com a águia, hein sai voando vou morrer? vou morrer nada, cara duas horas depois ah mano uma zebra, hein calma pega aqui eu vou atar naquela zebra cadê? cadê a zebra, mano? aqui aqui, vamos pra cima dela pega az nossa ela me deu um co... vamos pra, mano cansei de jogar com esse carinha aqui vamos upar ó cara, que demora upa logo ó, louco, velho upei e vou virar deixa eu ver uma baleia ah, moleque legal, hein se bem que esse ambiente é ruim de upar, cara nossa, vai demorar ih, já me arrependi aqui tem muito pouco peixe ih, será que dava pra trocar? vamos pegar essas conchas acho que a concha ih vou morrer, galera vou ter que fugir eu não acredito nisso, cara vai fora meu Deus o cara vem me perseguindo e outro já me arrependi caramba é difícil pra caramba aqui hum, peguei ah ah, não, mano é meu, é meu, meu, meu ah, galera ô, cara que bancada, hein será que eu já com a orca eu vou morrer, galera? foge, 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 foge caraca, preciso fugir e sair daqui, mano ah que bancada, galera olha lá, pega lá eu sou bom de fugir, mano nossa ah fugindo que só o tempo todo fugindo essa é a minha vida de orca ah é esse cara mesmo peguei 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 vai, 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 vai que isso, cara? ah, eu não acredito nisso, mano conseguiu fugir mesmo? não acredito que você conseguiu fugir, meu amigo vem ah, vou morrer peguei ah vou pegar ele na terra, mano eu não acredito nisso a orca saiu da terra pra pegar o pato isso daí é nova, hein finalmente, galera eu vou sair da água eu não aguento mais morar na água, mano o elefante o mais legal é a água, né? olha, dá pra virar uma aranha vou pra esse ambiente vou pro deserto, galera desertão, hein? ih, rapaz estou no deserto o que é aquilo ali? ah, eu consigo comer aquilo ali, hein? ah, sai pra trás a... a teia de aranha? o que é isso, mano? eu vou pegar esse negócio aqui nossa, cara a teia de aranha ela sai pra trás aí foi tontíssima, hein? galera, é o seguinte cheguei na aranha faz um tempo que eu estou jogando caraca, eu já fiz umas 10, 15 evoluções e esse vídeo eu vou ficando por aqui mas eu vou lançar a segunda parte que eu vou upando e chego, sei lá, no dragão então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comente a nossa palavra secreta aqui embaixo nos comentários aranhona aranhona porque é a última evolução que eu cheguei deixa o like se inscreve no canal muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau